Acabou de estudar o fone e agora eu vou mostrar pra vocês, ó, veio nesse pacotinho, calma aí, veio nesse pacotinho aqui, ó, o fone, agora eu abro aqui. Gente, eu tô com chiclete, que só ajuda a não tampar seu ouvido, muito bom. No café da manhã veio uma salada de frutas, mais um croissant e um suco de laranja. E veio mais uns molinhos, ó, geléia e manteiga. E... Vamos tomar café! Tem gente correndo, gente que da hora, parece conchas, parece coisas do mar. Então, estamos indo pra D21, uma lojinha daqui, lojas de... Ah, esqueci! Loja de sapato. Aqui, chegamos no D21 e vamos esperar o nosso voo. Bora esperar o Pará Orlândia. Bora esperar o Pará Orlândia. Bora esperar o Pará Orlândia. Não tem TV? Fazer o que, né, minha gente? Então, estão aqui as minhas coisas. Porque é o Minzu. Então... Vamos lá, vamos lá. Daqui a pouco a gente vai fazer. Aqui mandaram colocar o cinto. Olha só que lindo! O peito aqui tá meio chuchinho, né? Porque... Mas, olha, não ficou paradinho, ó. É desumbrança e você fica bochando Se tiver mais uma receitinha, vai do vidro Que tá aqui, ó Tá vendo, meu Deus? Então, daqui a pouco quando eu estiver pensando Eu mostro mais pra vocês, porque o meu ouvido é tão bom As nuvens se corram assim, ó Que lindo A terra das nuvens Olha de Orlando De Miami para Orlando A gente veio Um suco de laranja E um biscoitinho E olha o guardanapo, que lindo É da Coca-Cola Então, vamos ao lanchinho As nuvens Dá vontade de ter um pulo, mas o que vai acontecer? Eu caí de cara no chão Parece que é tão fofinho Quando você pular, vai ser como se estivessem pulando no seu traque de sujeito Ah, então é verdade Dois aviões Da American Airlines E esse unitate E a gente vai no metrozinho pra pegar as nossas bagagens Vai abrir a porta Aqui, minha gente Aqui, minha gente Aqui, minha gente E tem que ver Que lindo Que lindo Que lindo Lojas, encontramos o Mickey, hey everybody, é a Dora Aya, estamos aqui esperando a nossa vez.